Fala traders, fala operador, aqui quem fala é Joe, provavelmente seja muito bem-vindo aqui na Pro1Traders, se você está assistindo essa aula aqui, é porque você recebeu o link para que você tenha acesso de forma 100% gratuita, estou presenteando isso aí para você, você deve estar em algum dentro dos nossos grupos, eu estou presenteando você, você está ali no grupo, acompanha o nosso conteúdo, já deve ter participado de uma sala ao vivo com a gente, já deve ter assistido um treinamento ou uma live nossa, e por isso estou retribuindo aí, te dando o nosso indicador STI, mas antes de mais nada ali, vamos comentar um pouquinho sobre esse indicador, como que ele vai trabalhar e como é que vai ser essa fase aqui desse mini treinamento, para que você possa ter aí operações com um direcional mais interessante, um risco retorno favorável aí para você, tá bom? Olha só, então vamos lá, primeiramente esse mini treinamento aqui, ele vai ser dividido em quatro etapas, então é muito importante você não pular nenhuma etapa, você pode ver que ainda você não recebeu o arquivo, mas lá na aula de instalação, na hora que a gente estiver fazendo, eu vou te dar o passo a passo para você ter acesso a esse arquivo, bom então, muito importante aí você seguir todo o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá, são quatro aulas muito simples, muito objetivas, primeira aula, vou dar um panorama, vou mostrar como ele funciona, segunda aula, vou mostrar como você vai instalar, como que você pode criar uma boleta ou não boleta, caso você queira fazer, e aí depois eu vou mostrar para você uma grande oportunidade, que é obviamente que você quando chegar na sala lá, você na aula, você vai ver que é algo surreal, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouco qual que é a dinâmica desse indicador, como que a gente desenvolveu esse indicador? Esse é um indicador chamado SDI, ele foi desenvolvido para quem ele estava dando os primeiros passos no mercado, ou ainda já estava operando, já conhecia o mercado, e não conseguia ajustar uma posição de stop, não conseguia ajustar um possível alvo, não estava conseguindo trazer uma dinâmica de time de entrada, não conseguia pegar um direcional, uma inversão de fluxo, não conseguia ler volume, não conseguia ver agressões, volume delta dentro do mercado financeiro. O que nós aqui do time da Proam, nós fizemos? Nós pegamos toda essa complexidade e criamos um indicador quantitativo, ou seja, nós pegamos ali a entrada de volatilidade, o volume financeiro, a agressão do mercado, ou seja, o desbalanceamento de book, o volume delta dentro do mercado financeiro, onde é que tem atuações institucionais, a inversão de fluxo e colocamos dentro do indicador, né? Colocamos isso dentro do indicador, para que a gente possa ter um direcional, né? Onde que realmente está havendo as agressões compraduras e vendedoras. Isso nós conseguimos enfergar as melhores entradas e melhores saídas. Então, quero te mostrar aqui agora na tela, só para você ter uma visão panorâmica do que é o indicador. Vou trazer uma forma mais conservadora e uma forma mais agressiva. Mas quando a gente for trabalhar ali, eu vou explicar para vocês mais detalhadamente sobre quando abrir uma posição, quando não abrir uma posição, tá bom? Então, você pode ver que esse indicador, ele vai te dar o direcional, tá? Ele vai te dar toda a movimentação do player, tá bom? Então, olha só, tá vendo? Ele vai te dar. Obviamente, eu quero que vocês entendam, tá? E muitas vezes, as pessoas pegam isso aqui, principalmente quando você está começando aí no mercado, dando os primeiros passos no mercado, buscando algo que te traga uma taxa de acerto muito boa, como esse indicador. Vocês vão ver que a maior vantagem que nós temos do indicador é o seu risco retorno, por ele ter um stop curto e o alvo sempre longo, o alvo sempre positivo. Então, a gente vai fazer algumas adequações em relação à sua gestão de risco, à quantidade de operações, a números de pontos máximos que você pode perder em uma operação, tá? E aí, a gente vai trabalhar tanto no modo agressivo, quanto no modo mais conservador. Então, eu preciso que você entenda que é algo muito importante. Quando você receber essa ferramenta, ela vai te proporcionar muita coisa boa. Porém, eu quero que você entenda que o mercado financeiro nada é absoluto, nada é perfeito. E esse indicador aqui que eu estou te entregando, ele também é suscetível a loss, tá? Existem operações que nós vamos ser estopados e você tem que reconhecer o dia de stop, tá? Então, eu vou depois trazer alguns resultados que nós obtivemos com esse indicador nos últimos 30 dias, para você ver que tem dia que ele realmente vai performar mal, porém, nos outros dias, ele vai trazer muito gain aí em relação às perdas. Então, não ache que esse é um indicador infalível, que o indicador é o santo graal. Não, use ele com sabedoria, que eu garanto para você, eu tenho 100% de certeza, porque dentro do código é embutido volume, agressão, delta, é tudo volatilidade, é tudo ali, antes dele dar o gatilho, tá bom? Então, peço que você tenha extrema competência, que eu vou passar aqui para você, e depois você aí, você vai fazer todas as atribuições que eu estou pedindo para você, que eu garanto para você 100% de certeza que eu estou entregando aqui um dos melhores indicadores do mercado financeiro, já comprovado para todo mundo. Às vezes você pode se perguntar assim, Diogo, porque você não vende esse indicador? Assim como eu não vendo curso, eu não vendo treinamentos, né? Isso, a gente tem uma comunidade, uma sala fechada. Eu quero que você faça o seu dinheiro, que você ganhe dinheiro, e depois procure a gente para poder estar dentro da nossa comunidade e receber os demais indicadores, participar da nossa sala, participar ali do nosso copy, participar ali da nossa interação. Eu quero você dentro do meu time. Então, eu estou te proporcionando você fazer o dinheiro com esse indicador, que hoje já são mais de mil pessoas que utilizam esse indicador. Eu estou te entregando de forma 100% gratuita. Então, aproveite essa oportunidade, assista a todo esse meu treinamento, que eu garanto 100% de certeza que você não vai se arrepender. Então, eu te espero logo ali na próxima aula.